Rodrigo Mussi. Notícias sobre o acidente do EBBB. Na madrugada da última quinta-feira, 31 de março, o EBBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O carro em que ele estava perdeu o controle e saiu da pista. Ele teria sido lançado para fora de veículo e sofrido um traumatismo crâniano. A princípio, a equipe de Rodrigo confirmou o acidente por meio das redes sociais do gerente comercial. Seus administradores lamentaram o fato, e dizem aguardar mais notícias para compartilhar com os fãs. Oi Ninjas! Infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente, e aguardamos mais informações sobre o estado dele. Pouco tempo depois, a equipe de Rodrigo Mussi escreveu um comunicado formal para atualizar o estado de saúde do EBBB. Na noite de quinta-feira, 31 de março, a empresa responsável pela gestão de imagem do Paulista, confirmou que ele encontra-se no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O EBBB Rodrigo Mussi segue internado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Na noite de quinta-feira, 31 de março, um dos amigos mais próximos do EBBB atualizou seu estado de saúde, após acidente de carro. De acordo com Matheus Mendes, ele e outro amigo são os únicos em contato com a equipe de médicos que acompanha o caso. Matheus afirmou que Rodrigo estava no centro cirúrgico, provavelmente por conta de um traumatismo ucraniano. Ele ressaltou ainda que demais atualizações a respeito do estado de saúde do gerente comercial serão compartilhadas pela assessoria de imprensa do influenciador. Mendes ainda destacou que já viu algumas fake news circularem pelas redes sociais. Portanto, pediu para que não acreditem em notícias compartilhadas em massa ou sem a fonte confirmada. Algum tempo depois, Pedro, um amigo do EBBB, noticiou o fim da cirurgia. O estado de saúde dele é delicado, porém estável, de acordo com informações da assessoria do gerente comercial. O amigo do famoso ainda aproveitou sua rede social para fazer um apelo aos fãs e à imprensa. Muitas notícias falsas têm sido vinculadas ao acidente. Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro depois passar a madrugada comemorando a vitória de seu time na final do Campeonato Paulista. Sem dirigir, ele usava um carro do aplicativo 99 para voltar ao apartamento onde estava, em São Paulo. O motorista o levava da zona sul da cidade até a consolação quando perdeu o controle e bateu em um caminhão. A empresa confirmou a informação por meio de um comunicado na quinta-feira, 31 de março. No texto, a empresa lamenta o acidente e reforça que oferecerá seguro contra acidentes pessoais tanto ao motorista quanto ao passageiro. A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira, 31, em São Paulo, começa o texto. Em seguida, a gerência do aplicativo revela que ainda não conseguiu contato com familiares do EBBB e busca esse contato para prestar os serviços oferecidos. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários, o que inclui seguro contra acidentes pessoais. A empresa irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação. Um fotógrafo clicou Tiago Abravanel chegando ao Hospital das Clínicas de São Paulo na madrugada desta sexta-feira, 1º de abril. Apesar de Rodrigo Mussi ainda estar na UTI, amigos e familiares se aglomeram na porta do HSE, em busca de mais informações sobre o EBBB. Chorando, o ator e cantor estava acompanhado do marido e recebeu consolo, enquanto se atualizava a respeito da saúde do ex-colegas de reality. Ele conversou com algumas pessoas antes mesmo de entrar no hospital. O EBBB Rodrigo Mussi passou por uma cirurgia na cabeça na noite de quinta-feira, 31. A cirurgia de Rodrigo terminou por volta das 22 horas e era para conter a hemorragia cerebral, com a implementação de um catéter intracraniano e nas pernas, já que ficou com fratura exposta. Ele ficará em observação na UTI, por 48 horas, destacou o comunicado. Enquanto Tiago Abravanel e outros amigos esperavam na porta do Hospital das Clínicas de São Paulo, a assessoria de imprensa de Rodrigo pediu para que as pessoas continuem em casa. Esperem informações pelo perfil oficial do paulista e sigam em oração para que ele se recupere logo. Tudo isso sem causar aglomerações no local para evitar contratempos. De acordo com as pessoas que acompanham a evolução de perto, é preciso compreensão de todos para que não atrapalhem o funcionamento da UTI. Eles também esclarecem que o EBBB ainda não recebe visitas. Entendemos a preocupação de amigos próximos, conhecidos e até seguidores. Mas nesse momento não será possível a visita de ninguém no hospital. Pedimos a gentileza de respeitar em esse momento. Não podemos atrapalhar o funcionamento da UTI. Nos últimos dias, VTube e Rodrigo Mussi se aproximaram por questões profissionais e acabaram trocando os beijos no Festival Lollapalooza, em São Paulo. A influenciadora digital está acompanhando de perto o estado de saúde do ex-brother, que sofreu um grave acidente de carro na quinta-feira, 31 de março, e contou que o estado de saúde é de fato bastante grave. Estou no hospital. Estou aqui com ele orando. É grave mesmo e precisamos de oração. A loira publicou atualizações em suas redes sociais. Pediu que as pessoas tenham respeito à privacidade da família de Rodrigo. Pessoal, eu estou no hospital com a família do Rodrigo. Não sei como pedir isso a vocês, mas Rodrigo não era uma pessoa pública há pouco tempo atrás. A família está assustada com tudo isso. Não estão acostumados. Por favor, peço de coração que respeitem a privacidade da família e apenas orem por ele. Começou ela. VTube ainda revelou que está comandando as redes sociais de Rodrigo, com um amigo dele. Não acreditem em tudo que vocês leem. Até nesses momentos existem pessoas querendo manchete. Para não perder mais nenhuma novidade se inscreva no canal e deixe seu like.